Beneficiários do Bolsa Família procuram a Caixa Econômica Federal. Motivo, o dinheiro deles sumiu da conta. A reportagem é de Josiane Ricardo. O mistério que tem assombrado a família da Letícia. Segundo ela, uma das rendas mais importantes da casa simplesmente desapareceu do banco. Eu recebo o benefício do Bolsa Família pelo Caixa Tem. E no dia do meu NIS, eu acessei a conta do Caixa Tem e não estava conseguindo fazer a transferência do Caixa Tem para outro aplicativo da Caixa. Não estava conseguindo fazer a transferência. Aí eu reiniciei o telefone e do mesmo jeito, tentei a transferência e não deu. Aí depois apareceu a mensagem falando que eu tinha feito o saque de 600 reais. Aí eu não fiz o saque nenhum, 6 horas da manhã. Aí eu liguei nos números que eles fornecem para a gente e deu que minha conta foi hackeada e bloqueada. Eu não consegui fazer saque nenhum. A mensagem que chegou no aplicativo dela dizia que o valor do saque teria ultrapassado o limite. Mas ela nega que tenha sacado ou passado os dados da conta para alguém. A mulher fez um boletim de ocorrência na polícia. Eu fui na delegacia registrar a ocorrência, levei para a Caixa Econômica e lá diz que eu tinha que esperar 10 dias úteis, né? Para ver o que ia acontecer e diz que está em investigação e até hoje a gente está esperando e não tem nenhuma resposta. Desempregada e mãe de dois filhos, o valor de 800 reais tem feito muita falta para a família. Foi quando eu liguei para os números, aí eles falaram que não era para me mexer na conta mais, porque não tinha como eu sacar. Tinha o valor lá que foi feito o saque e não tinha como eu sacar, não tinha como eu fazer nada. Foi nesse momento que eu entrei em desespero, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu estava esperando para poder comprar alimento para os meus filhos. Até o nosso gás tinha acabado, porque quebrou a mangueira do gás. Mas aí eu fiquei pior ainda, desespero, meu Deus do céu, meus filhos pedindo biscoito, fruta e não tinha nada. E a mesma coisa que aconteceu com a Letícia, também aconteceu com a Alcida. Inclusive, o esposo dela encontrou com a nossa equipe em uma delegacia aqui do Recanto das Emas e relatou o caso. Nós então viemos até aqui para entender essa história. Você tem um benefício, Alcida, e você foi sacar e percebeu que esse dinheiro não estava lá? Como é que foi? Foi, eu fui sacar meu benefício, né? Que não caiu, inclusive, não caiu no Caixa Tem. Aí me pediram para ir no banco, né? Eu entrei no aplicativo e pedi para ir no banco. Aí eu fui no banco, quando chegou lá, ele falou assim, ó, seu benefício já foi retirado. Você vai ter que entrar para conversar com o gerente. E eu entrei para conversar com o gerente. E assim que chegou lá, o gerente me informou que meu benefício tinha sido retirado. Eu falei, não, foi comigo. Ela registrou um boletim na delegacia do Recanto das Emas e foi informada ainda que o dinheiro foi parar em uma outra conta. Aí eles pediu para me levar a ocorrência para o banco, para o banco entrar em contato com a Polícia Federal, fazer uns dados lá. E foi isso. Só que eles não me deram resposta, não me falaram se era em 10 dias, se era em 15 dias, não me falaram nada. Entramos em contato com a Caixa Econômica e fomos informados que a situação dessas duas mulheres está sob sigilo bancário. O banco disse ainda que vai entrar em contato com elas e que as situações foram pontuais. O que não significa que os benefícios estão sumindo das contas ou que haverá perdas de benefícios. Procuramos também um especialista em segurança cibernética. Segundo ele, o problema é comum. Duas coisas podem ter acontecido nesse caso específico. Ou um erro sistêmico ou fraude. Via de regra, sempre acontece fraude, onde pessoas que possuem acesso aos seus dados, como por exemplo o CPF, data de nascimento, nome completo, um eventual e-mail e senha, fraudam, sacam esse dinheiro em benefício próprio ou de terceiro. Também separamos algumas dicas para que você aí de casa não passe por isso. Anota aí. Nunca forneça informações do cartão do seu benefício, senha ou dados de aplicativos bancários. Nunca aceite a ajuda de estranhos ao realizar transações bancárias, na boca do caixa ou por meio de aplicativos. Nunca peça para alguém fazer saques em seu nome. Lembre-se, nenhum banco pede informações por telefone ou por mensagens. Proteja seus dados. Primeiro, procurar o banco para que tome as providências cabíveis e, no meu entendimento, uma delegacia de polícia. Porque, a bem da verdade, se tiver ocorrido, de fato, uma fraude, perceba que houve um crime a ser apurado no âmbito da delegacia de polícia federal especializada. Que o banco procure essa pessoa e que possa ressarcir a gente. Porque, até então, como é que vai ficar esse mês? A gente vai ficar sem o benefício? Porque, até agora, a gente não tem uma resposta, não tem nada. Que resolvam. E eu consigo o meu benefício, né? Para mim, agilizar minhas contas. Porque quem mora de aluguel tem que pagar suas contas, né? A gente não pode ficar. E o dono quer o dinheiro do aluguel. E as contas não esperam, né? Tem que pagar. E o dinheiro do aluguel tem que pagar.